O César atua em três grandes frentes, ele tem uma frente que é a frente de educação, que ele está formando pessoas inovadoras, tanto na graduação quanto nas empresas, na educação corporativa, na educação executiva. Ele também atua num braço, que é um braço nosso de startup, empreendedorismo e experimentação de novos modelos de negócio. Ele atua num outro segmento, que eu sou responsável, que é a parte de engenharia, que constrói o que a gente chama de produtos adoráveis, que são produtos que são escaláveis, que são seguros e que rodam com muitos usuários. Então, basicamente, a gente tem esses três modos de levar a inovação para os nossos clientes. Só alinhando a expectativa do que a gente entende por inovação, certo? Inovação são mais e melhores notas fiscais. A inovação que não traz nenhum impacto no negócio, que não diminui custo ou não aumenta a receita, ela não é inovação, certo? Então, a gente tem essas duas visões. Uma outra segmentação aí, existe uma inovação mais incremental, existe uma inovação mais disruptiva, certo? Mas as duas são importantes. Então, a gente leva esses três modos. Quais são esses produtos adoráveis que o César está fazendo agora? Veja, a gente quando está olhando para um problema do nosso cliente, certo? A gente tem diferentes estágios de maturidade do problema. Existem alguns problemas que eles já estão com todas as tecnologias disponíveis para serem resolvidos agora. Então, as tecnologias têm um certo grau de maturidade e você já consegue desenvolver. Um exemplo, certo? Hoje você consegue desenvolver soluções muito interessantes com inteligência artificial, com processamento de linguagem natural, que é tudo ligado ali na inteligência artificial. Mas ainda existe muita pesquisa em IA, certo? A gente consegue resolver alguns problemas, hoje, que trazem valor para as empresas. A gente está usando o seu celular, ele desbloqueia quando você olha, ele permite você fazer uma transação no banco só com a identificação da sua face. Isso já é uma aplicação de inteligência artificial que está madura e já está sendo usada. Então, inteligência artificial é uma tecnologia que já está madura, a gente já desenvolve soluções com ela, mas ela ainda tem pesquisa sendo feita, certo? Existem diversos espaços aí na inteligência artificial. Por exemplo, quando você faz uma aplicação para falar sobre crédito, eu vou te dar um rate de crédito, beleza. Vou dizer que João tem um rate tal, mas o João tem direito a uma explicação por que aquele rate foi aquele. Isso se chama explanability, certo? Explanability. Isso é uma área de pesquisa. Então, se você quer fazer um projeto que precisa de explanability, eu não consigo deixar ele pronto agora, eu tenho que fazer alguma pesquisa para depois desenvolver eles. Então, quando a gente olha para um problema da empresa, a gente posiciona ele no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. E há hoje, tem problemas sendo resolvidos no curto prazo, a tecnologia está pronta, a gente consegue fazer engenharia dela. Tem alguns problemas que estão, como eu falei para vocês, planability no médio prazo. E aí a gente tem que fazer alguma pesquisa, certo? E essa pesquisa depois vai ser convertida numa solução. E existe alguns problemas de longo prazo, certo? E há, tem problemas de longo prazo. A questão da... O pessoal se preocupa muito aí, né? Que o robô que vai ter vontade por causa do filme, né? Isso aí é um problema de longo prazo. A inteligência artificial que a gente tem hoje não chega nesse nível de inteligência, de ter um propósito. Mas isso é um problema de moral, de ética, que vai ser resolvido lá na frente. Então, cada uma dessas tecnologias tem um grau de maturidade e o problema tem que ser adequado nesse grau de maturidade. Quando você fala de IoT, IoT a gente já tem solução sendo resolvida hoje com internet das coisas, só simplificando, são sensores e atuadores, certo? Que você, a partir de um processo de orquestração, você consegue saber que alguma coisa está acontecendo e atua automaticamente usando uma inteligência artificial também, já tem soluções. Mas a gente ainda está desenvolvendo coisas de interoperabilidade de IoT. Imagina a sua casa, certo? Sua casa talvez tenha uma lâmpada elétrica que você controla com o celular, você pode ter uma fechadura eletrônica. Cada uma tem uma solução separada no seu celular. A sua fechadura não conversa com a lâmpada. Existem alguns casos de uso que você precisa que a fechadura converse com a lâmpada, certo? Isso aí é interoperabilidade. Isso não está resolvido, isso está na pesquisa. Toda essa parte de pesquisa a gente desenvolve primeiro na escola, com diversas universidades parceiras, entende esse problema do mercado, termina a pesquisa e faz um produto de engenharia. Então a gente atua quando você tem um problema, traz um problema para a gente e a gente posiciona. Eu consigo resolver esse problema agora? Consigo. Quais tecnologias? Essa, essa e essa. Eu não tenho alguma tecnologia, o CESA funciona como um hub. Eu vou buscar em universidades e outros ICTs que existem, outros ICTs que têm aquele domínio, junto aqui, resolvo a solução com o meu cliente. Eventualmente tem um problema que não está maduro. Então ele primeiro passa na escola com pesquisa, também numa rede integrada com outras universidades, no Brasil e fora do Brasil. A gente termina essa pesquisa, depois faz o produto de engenharia. Quando está no longo prazo, é um pouco mais distante, a gente está falando do horizonte de sete anos, certo? Cinco, sete anos. A gente faz a pesquisa lá e tem diversos estágios ainda, muita dificuldade, até que a gente consiga resolver o problema do cliente. Então é basicamente isso que a gente faz. Hoje a gente está, vou pegar um exemplo para você, 80% concentrado nesse curto prazo, um a dois anos com tecnologias já maduras, está uns 10%, 15% aqui no médio prazo e tem uns 5% do que a gente faz que está concentrado no longo prazo, que é mais ou menos um portfólio de abordagens. Você colocou uma questão muito legal, inovação é nota fiscal, tem que ter nota fiscal. A empresa que procura o CESA, ela procura o CESA, porque o CESA tem toda essa característica de inovação e é a empresa que quer inovar ou a empresa tem um problema e não conseguiu resolver e buscou a inovação. Eu acho que as empresas procuram o CESA porque o CESA é capaz de lidar com problemas complexos. Então a gente tem aqui 1.200 pessoas, com as formações as mais diversas possíveis, com diversos níveis de formação, diversos doutores, diversos mestres, mas diferente de uma universidade, a gente está preocupado com problemas práticos. A gente não tem nenhuma pesquisa no CESA ou nenhum que esteja distante dos clientes da gente, da indústria, da agricultura ou do serviço. Então a gente está muito próximo do problema real. Na universidade você tem uma pesquisa que não necessariamente está conectada a um problema agora da indústria. Eles têm uma liberdade de pesquisa muito maior. A gente é muito drivado pelo mercado. Então eu acho que os clientes procuram o CESA, um, ele é capaz de resolver problemas complexos que ainda estão numa fase de investigação, não está exatamente formatado. E porque o CESA entende que aquele problema dele tem um valor e isso é priorizado na nossa linha de pesquisa. Então, se eu recebo um problema aqui da indústria, um exemplo, existe uma tecnologia chamada V2X, que é veículo para qualquer coisa, certo? Imagine que num cenário futuro, aí vou botar 5 a 7 anos, talvez um pouquinho mais, você tem carros autônomos na pista, tem carros dirigidos por pessoas, você tem motos, você tem pessoas com celulares, você tem a infraestrutura, tudo se comunicando. A gente poderia, por exemplo, você tem um carro na frente que vê um risco de acidente, ele propagar para os carros que vêm depois, com e sem motorista, certo? Uma mensagem, tem um risco na frente, diminua a velocidade. Os carros que não têm motorista vão começar a diminuir, os carros que têm motorista, o motorista vai ver aquela informação e vai poder tomar uma decisão, como você tem na central multimídia hoje. Esse problema é um problema que vai ser real quando os carros autônomos estiverem na rua. E nós estamos muito focados nele, a gente está discutindo agora uma pesquisa, quando eu me atrasei um pouquinho, porque eu estava discutindo exatamente um projeto que a gente quer iniciar em V2X, com uma empresa da área automobilística, porque ela está preocupada com esse problema. Se é importante para a indústria, é importante para mim. Então, eu conecto com uma área de pesquisa aqui dentro e essa área de pesquisa vai fazer esse desenvolvimento. Então, eu acho que eles procuram a gente. A gente é capaz de lidar com um problema complexo, a gente prioriza os problemas que doem mais da indústria, certo? E a gente está antenado no que vai vir lá na frente, certo? Algumas empresas que podem estar, eventualmente, resolvendo a solução, não está com esse olhar que uma escola tem, como a gente tem a César School aqui, olhando lá para o futuro, escaneando. Opa, tem essa tecnologia que a gente pode usar. Então, acho que esse é um diferencial do César, tá? As empresas estão buscando o César por conta do 5G que está chegando? O 5G, a gente tem que olhar da seguinte forma, certo? A tecnologia do 5G, a parte de comunicação, de herbes, de centrais telefônicas, ela está relativamente consolidada, certo? Essa tecnologia, ela vem sendo desenvolvida há algum tempo e essa parte está praticamente finalizada. Existe espaço para algumas inovações ali, mas é um espaço pequeno. O espaço de inovação do 5G, que a gente está começando a discutir com alguns clientes da gente, está na camada de cima, de aplicações que usam o 5G. Então, você pode ter aplicações, por exemplo, que a gente estava, tem a ver com o trânsito, que a gente falou agora, da ambulância conectada. Você pode ter uma ambulância que ela está conectada no 5G, coletando todos os dados, uma ambulância do SAMU, coletando todos os dados do paciente que está sendo atendido ali, mandando isso em tempo real para um médico que está na emergência, esperando a chegada do paciente e já permitindo ele rapidamente tomar algumas decisões. Olhando por esse equipamento aqui, eu posso achar que faça esse procedimento e já antecipar um pouquinho esse atendimento. Então, a gente está olhando junto com clientes, possíveis clientes da gente, para a camada de aplicação, que está acima do 5G. A tecnologia do 5G está relativamente desenvolvida. Agora, o que está acontecendo agora é que isso aqui está naquele estágio que eu falei para você de mar maduro. É um negócio de curto prazo. Mas a gente já está discutindo o 6G, certo? Então, no estágio de longo prazo, a gente já está discutindo o 6G, outros casos de uso e outras funções de rede. Então, ao mesmo tempo que a gente está buscando a aplicação para o 5G aqui no curto prazo, a gente está olhando no longo prazo e discutindo nos fóruns e nos canais competentes os possíveis aplicações de 6G, como a tecnologia 6G vai funcionar, alguma coisa mais próxima da pesquisa. Então, no 5G, a gente está no momento de fazer o deploy no Brasil. Existe a discussão de alguns casos de uso que estão sendo testados. testados. A gente, inclusive, testou um caso na PontoCare, que é uma startup dos Estados Unidos e em Nova Iorque, para fazer exame oftalmológico numa van toda instrumentada em loco. Então, ela vai numa indústria, pode fazer exame de todo mundo oftalmológico lá, o médico à distância, porque não tem um médico no atendimento, pode estar orientando esses exames e recebendo os dados em tempo real. Essa startup começou aí durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia e a gente fez um caso de uso para ela usando um óculos conectado na rede 5G da Verizon. Então, existem alguns cases, a infraestrutura está pronta, a gente está olhando para aplicações aqui, mas a gente está olhando para o 6G. O ruim para explicar isso para o público é que a gente nem terminou de instalar o 5, já está pensando no 6, e se você olhar no interior do Brasil, tem lugar que não tem nem 3, mas esse é um problema mais econômico e político do que tecnológico, certo? Tecnologia tem, talvez não exista modelo de negócio para colocar nem o 4G, nem o 3G no interior do Brasil, mas é um processo de rollout, certo? Quando a gente colocar 5G nas capitais, os equipamentos vão para o interior, entendeu? não é o 4G, não é? Obrigado.